A primeira coisa que eu gostaria de colocar para vocês o contexto. Sempre que a gente vai estudar qualquer coisa, o primeiro olhar que a gente precisa ter é o contexto onde a gente está aprendendo. Vamos chamar aqui de uma ferramenta de trabalho. Dentro do nosso contexto aqui, da nossa voz, do nosso Instituto Atitude, a gente está dentro de um contexto da psicologia transpessoal, do campo de estudos da transpessoalidade. Mas gostaria de dizer para vocês que dentro desse campo da transpessoalidade, dos estudos transpessoais, da psicologia transpessoal, existe um mal entendido a respeito do que significa transpessoalidade. normalmente... A gente não tem tempo para a profissão dar muito isso, mas eu queria iniciar a parte mais formal do nosso estudo, da nossa aula, colocando para vocês que é muito importante eu entender qual é esse contexto dentro dessa apóstola fazer de estudo, dessas ferramentas, desses conceitos, e que contexto transpessoal é esse. Normalmente, o equívoco muito grande que se faz, e talvez até a maioria das pessoas desse campo estejam equivocadas. Eu mesmo entendo que durante muito tempo também estive equivocado, mas que hoje, para mim, está mais claro o que é essa transpessoalidade. Porque, normalmente, quando a gente fala em psicologia transpessoal, a gente entende que psicologia transpessoal é estudar os estados alterados de consciência. Essa aí, normalmente, é a tônica. como na passagem da psicologia humanista, da psicologia transpessoal, a terceira e a quarta força da psicologia, principalmente ali o Maslow e outros caras bacanas que estiveram ali, começou muito a ver que os estudos transpessoais começaram a ter um campo de pesquisa para tentar entender certas experiências humanas que não se enquadravam, vamos dizer assim, na experiência normais do ser humano. É em estados diferentes. Hoje, se fala também em estados anômalos de consciência, enfim. Então, teve muito... Vocês sabem muito bem que teve muita pesquisa no início com a LSD, teve um trabalho maravilhoso do Stanislaw Groff, que está vivo até hoje, um cara fantástico. O livro dele sobre emergência espiritual é um dos dez mais mais para mim da transpessoal, a mulher dele também. A Cristina Groff tem um livro lindo chamado Sede de Plenitude, onde ela conta a experiência dela de emergência espiritual através do alcoolismo. É maravilhoso. E também, hoje, quando a pessoa pensa assim, ah, mas para mim estudar transpessoal, para mim viver transpessoal, ah, eu tenho que fazer uma experiência, eu tenho que fazer uma respiração holotrópica, eu tenho que tomar ayahuasca, eu tenho que ficar fazendo dança dos derbics, um monte de tempo para sair. E normalmente se confunde e se acha que transpessoalidade é esse estudo do que são esses estados alterados de consciência, às vezes se chama estados expandidos da consciência. Então, nós temos aqui o Adyashanti, que é um cara que eu gosto demais da conta, ele é um professor de espiritual norte-americano e ele fez toda a trajetória dele no zem budismo e depois ele teve uma massacragem incrível, o trabalho dele todo é incrível, eu gosto demais, é um doutor hoje que eu mais, um mestre que eu mais gosto e faz muito bem a ponte entre psicologia e espiritualidade. Olha o que ele vai dizer aqui, vamos ler junto ali. O estado de consciência na qual a grande maioria da humanidade está não é natural, é alterado. Nós não precisamos ir à procura de estados alterados de consciência. A humanidade já está num estado alterado de consciência. É chamado de separação. A separação é o derradeiro estado alterado de consciência. Contrariamente a um mal entendido popular, a iluminação não tem nada a ver com o estado alterado de consciência. A iluminação é um estado inalterado de consciência. Iluminação é pura consciência como ela realmente é antes de ser transformada em algo, antes de ser alterada de alguma maneira. Então, essa é uma visão, meus amigos, bastante importante. Só esse slide aqui já daria motivo para a gente fazer muito debate, fazer algumas vivências. E a gente considerar que quando a gente fala, nós confundimos, na verdade, o que a gente acha que é o estado nosso normal, o estado natural. A Diascana está dizendo que esse estado, que é o estado da personalidade, o estado mais egoico, o estado em que nós nos sentimos um eu separado, que aqui tem um eu separado e o mundo está lá fora, esse já é um estado alterado. E que, na verdade, a transpessoalidade é um campo de pesquisa, de aprendizado, de prática, que quer nos ajudar a nós encontrarmos aquele estado da nossa verdadeira natureza. A nossa verdadeira natureza, isso se chama de iluminação, é o encontro, é a conexão com essa pura consciência. E essa pura consciência não está alterada, ela é a pura consciência. ela está em um estado trístino, ela está em um estado fundamental. Mas, normalmente, como a gente confunde e acha que o estado nosso normal é normal, que é o estado do ego, o estado da personalidade, que a gente também fala que sou um inativo que não sou trabalhado, a gente fala as coisas assim, a gente confunde e acha que aquele é o nosso estado natural, o nosso estado normal. Na verdade, esse estado é um estado alterado, porque o nosso estado não alterado, o nosso estado iluminado, é quando nós estamos em conexão com essa pura consciência. Então, na verdade, a transpessoalidade e o contexto, como eu encaro a transpessoalidade e como eu trabalho com a minha grama, não é levar as pessoas a um estado alterado de consciência. Ah, então a pessoa tem que estar, ela tem que entrar num estado de êxtase, ah, ela tem que ficar visitando o seu passado, ela tem que ficar... Não é. Não é. Essas experiências, esses estágios que acontecem na meditação, no trabalho corporal, enfim, no trabalho terapêutico, no trabalho espiritual, fazem parte do nosso processo. São experiências que nós temos, que nos ajudam, que abrem portas, trazem a toda muita coisa para ser curada, né? Mas, na verdade, para onde aponta a transpessoalidade, o nosso melhor, o nosso despertar transpessoal não é ir para algum lugar alterado, ir lá para o sétimo céu, para as nobres, para algum lugar diferente. Não, não é isso. A transpessoalidade, na verdade, é a nossa natureza verdadeira. Então, não é buscar um estado... É ir retornar para o nosso estado natural, para o nosso verdadeiro estado, para a nossa consciência pura, para a nossa consciência transpessoal. Então, nós, quando vamos trabalhar com o transpessoal, nós precisamos ter essas coisas um pouco mais claras e buscar essa conexão, nós precisamos nos conectar com esse campo de transpessoalidade onde a gente se abre para um mergulho interior, que depois também nos leva de volta a olhar o mundo com outros olhos, a partir de uma conexão com a nossa verdadeira natureza, que é essa consciência pura. E tudo que a gente faz de alguma forma dentro do campo da transpessoal é para nos ajudar a nos conectar com a nossa verdadeira natureza, que é essa transpessoalidade, o que significa, então, a gente poder ter uma experiência além do nosso ego, o que não significa que a gente está alterando, o ego em si já é, como diz a diante, um estado alterado, eu estou, então, buscando esse estado inalterado, esse estado puro, esse estado fundamental, esse prístino, original do que realmente eu sou, que a gente vai chamar aqui de consciência, psicologia transpessoal, a gente pode definir também como é a psicologia que estuda a consciência. de consciência.